Bem-vindos, Albo da Gnerd! A gente foi conferir o game Door Kickers Action Squad, então fica ligado aí! Bom, e esse é um game de ação com visual 2D todo pixelado que eu achei bem divertido, né? É, e aqui a gente é um agente da SWAT que precisa lidar com os bandidos da cidade. É, e ao longo dos games a gente vai precisar melhorar nossas armas e habilidades, né? E no jogo dá pra escolher entre 5 personagens e cada um tem uma jogabilidade única. E a gente tem aqui umas 60 fases e mais ou menos umas 40 armas e equipamentos ali pra usar ao longo do game, né? Sem contar que a gente tem a possibilidade de curtir o modo copy online ou em tela dividida. É, o game foi desenvolvido pela Kill House Games e tá saindo pra Playstation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. E a gente queria agradecer demais a equipe do game por nos enviar o jogo pra gente poder fazer esse vídeo aqui pra vocês. Bom, galera, bora lá então pro gameplay, né? Vamos lá! Então tá, galera, vamos curtir aqui o Game Door Kickers Action Squad! E hoje é dia de meter porrada e tiro em geral! É, galera, vamos direto aqui, ó. A gente vai jogar um modo simples aqui, um jogador. Vamos no modo clássico, né? E olha só, a gente já começa aqui com 3 opções, é isso. Torre infinita, caos gerado aleatoriamente. Pra galera que gosta, provavelmente depois de zerar o game aqui, pegar uma parada diferente. O modo clássico, que é o que a gente vai testar aqui no vídeo. Trabalho policial padrão. Imagina o quão padrão era. E o modo invasão zumbi, olha que da hora, tem uma hora com zumbis. Tempos estranhos na Nowhere City. Muito bem! Bora então, modo clássico. Vamos forte! É, ó. Terra das gangues. Missões completas. A gente não conclui nenhuma, tem 12, cara. Mas aqui tem outras missões diferentes também, ó. Os Radicais. Alerta Vermelho. A Grande Maçã. Deve ser Nova York, né? Território do Cartel. Ah, e ó, que tem umas paradas diferentes. Desafios, volume 1. E Rei das Favelas. Olha que da hora. Tem várias, tipo, campanhas diferentes aqui. Vamos no que tá habilitado agora. Pelo visto é o único que a gente pode ir. É, ó. Teria alguns pré-requisitos pra fazer as outras, né? Então só esse aqui, Terra das Gangues. Vamos lá. Começando devagar, capítulo 1, né? Bora então. Partiu! Tá, a gente vai jogar de um jogador aqui só pra testar, galera. Vamos nessa, então, hein? Quero só ver, resgate os reféns, ó. Resgate os reféns pra ganhar pontos de estratégia. Se matá-los, você perderá saúde. Caraca, já começou aqui, hein? Ah, tu quebrou a porta. Então bora. Ah, tá, saquei. A gente tem que dar chute, talvez. Oi, oi! Caraca! Nossa, eles são rápidos, é? Caraca, o maluco chega metendo. Olha a árvore de Natal que viaja. Ah, dá pra recarregar. Ah, deixa eu só dar uma olhada nos comandos aqui, galera. Vamos dar uma olhada no mapa aqui de controles. Usar equipamento, interagir. Se parar, pode ser no X ou ali no R&T. Tá, beleza. Tá, da hora. A porta tá aberta essa aí já, né? Aham. Ah, eu fico olhando pra cima aqui, ó. Olha isso! Árvore de Natal colorida! Tem que ficar olhando pra cima pra interagir ali. Ali tem o elevador também, então. Eita! Caraca, o maluco... Ah, que legal! Ah, aqui tem reféns. E aí, como é que eu vou fazer pra não atirar nos caifes? Quer atirar em pé? É. Vai atirar na altura da cabeça, só. Dá uma recarregada aqui. Caraca! Eita! Pegou um pouquinho. Um pouquinho. Uh, yes, yes! Só a gente tá com pouca energia. Tem como a gente... Dá uma rilada aqui não, né? Acho que não. Caraca! Opa, pegou um pouquinho, mas tá bom. Não, tá bom. Tá recarregada aqui. Caraca! Vou ter que meter chumbo geral, só que a gente tá com pouca energia. Aê! Foi! Foi, foi. Ah, ó. Tá, deixa eu liberar reféns aqui. Ah, não sabia se eu soube. Nem usou habilidade ali, mas tá bom, né? Beleza, precisamos de 61%. Salvamos os quatro reféns da fase, né? Aí sim, hein? Treze estrelas. Baixas da SWAT zero. Baixas da SWAT zero. Tá bom, né? Da hora. Tá, fechou. Vamos pra segunda agora? Tock, tock. Tock, tock com a SWAT. É uma parada pesada. Bora lá, então, hein? Tô vendo que a bandidagem tá aqui, hein? Bora. Caraca, que isso? A porta não abriu. A porta não abriu. A porta é mais resistente. Agora saquei. Nossa, olha o sangue na parede ali. E a refém tava aqui. Tá. Tem elevador depois. Caraca, galera. A gente sempre toma tiro aqui. Deve ter uma maneira de evitar, né? Acho que eu tinha que agachar. Ah, matei uma bandidagem esperando ali. Nossa, e aí? E tem um corpo a corpo também, não tem? Caraca. Tem um corpo a corpo também, não tem? É. Acho que é Y, né? Com esse aí que tem espada, talvez. O humilhante já tá... Já tá de olho vivo. Nossa, ele tomou uma porrada da porta. Que piu violenta. Boa. Aí já foi. Já foi, né? Esse morto é bandido, né? É bandido, é bandido. Caraca, a gente matou? Não. Não, não. Os dois tão ali. Mas e a energia baixa agora? Pois, né? Qual é a habilidade estratégica? Neles ele não tem nada pra pegar, né? Essa é uma habilidade estratégica. Eu tô clicando ali, mas não tá indo. Será que eu tenho que usar no bandido isso? Caraca, o que foi isso? Ah, deu uma espadada e morreu. Caraca, o bicho deu uma espadada. Não, vamos de novo. Questão de honra agora. Bora. Tic-tac. Ah, já vi uma parada aqui, ó. Tá pra ir pro fora? Aí a bandidagem não vai nem esperar. O cara nem viu a bala chegando. Olha aí! Caraca, ficou maluco. A porta tá aberta já. Aí ele ficou tonto. E a refeim deu um grito. Aí quando vê, tenta abrir a porta meio em cima dele. Que acho que ele já fica meio atordoado, né? Só que essa aqui abre direto, né? Essa aqui acho que nem precisa. Não sei se tem que matar o... Corvessor, a gente tem refeim, né? Morreu o refeim. Morreu o refeim? Caraca, não era pra ter morrido. Ah, um refeimzinho de leve. Refeim acontece, né? Tá. Vai pro fora, hein? Vamos lá, tentar salvar o máximo de gente possível, né, galera? Tenso. Nossa, a gente tá muito mal aqui de energia. Mas essa aqui tem uma maneira de recuperar, é isso? Tem que dar uma relada, né? Ah, aqui, ó. Nossa, recuperou um monte, ó. Nada. Nada? Ah. Colete. Colete ou colete. Por cima aqui, galera. Será que dá pra ir por cima? Colete ou colete é boa. E agora? Acho que é ir por aí mesmo. Por aqui é melhor? Certeza. Bora. Eita, um refeim morreu. Acontece, né, galera? Mas a outra viveu. A outra sobreviveu. E aí, tem mais refeim aqui pra pegar? Uhum. No caso, vivos. Não é aparentemente. Dá uma olhada, não tem as opções aqui da fase. Ali. Tem que matar eles, eu acho, então. Tem que matar o Band Dog, né? Ah, tá, conseguiu. Caraca, foram seis reféns dos oito salvos. Deu duas estrelas, né? Podia ser melhor, mas podia ser pior, né? Não, tá bom. Tá. Velha embaixada. Vamos na próxima fase, então, hein? Tu consegue pular, não? Consigo. Sei lá, quando o cara tá dando tiro, sei que é pior. Dá uma pulada. Ah, tá. Saquei. Vou ter que chegar. Tá, legal. A gente chegou pelo vidro. Tá. Eu acho que por cima aqui deve ser melhor. Mas vou ter que descer também, igual. Mas por cima é por medo. Por cima é por medo? Lá em cima tem policial? E a trilha tá legal É um policial, meio bandido, ou só um bandido? Ele tá no ritmo, ele tá no ritmo Boa pergunta Acho que tu não pode matar o policial Caraca, que coisa Não era pra chegar por aqui Certeza Vou tentar de novo Beleza Vamos por aqui Os caras não vão nem ver a SWAT chegando Agora a gente não perdeu a energia Esse é o esquema Não dá pra chegar por cima Ficar uma atenção dos malucos Caraca, o que foi isso? Nossa senhora Nossa, os três metralharam? Os três Nossa, 22 segundos durou a fase aqui Tivemos um pouquinho de fail outra vez Depois da primeira metade aqui A gente morreu fácil mesmo Vai por baixo então Vai que tem um de por lá Nossa, os caras Caraca Nossa, ele ficou nervoso Não vou ali não Pula em cima dele, talvez Pula, pula Caraca Caraca, o policial desmalte Sem piedade A gente desbloqueou Elimine 50 bandidos Tá bom Tu só consegue descer pela escada Tu não consegue pular Não Ali ó Tem uma escada lá em cima Mas eu não sei se dá pra acessar não Acho que tu vai ter que voltar pra matar igual Então melhor ir pra baixo Caraca, tinha um aqui ó No escuro Com a refém Ah, não dá pra saber o que tem nessas salas aqui até abrir Ah, mas aqui é difícil né Chegar do elevador os caras com faca ali Aê Não deu nada Aqui chegou a SWAT Puxa comigo Boa Tá, saquei Vai ter que ser por aqui então Podia ter como salvar né Podia né Chegou até tal ponto salva Salvar e dar uma rel... Ah, mas aí é sacanagem Olha o elevador lá em cima Vou nem tentar por ali Nossa, tem que chegar meio que o tiro É door kicker Chegar chutando a porta Ah não Olha ali Ah, boa O ideal é sempre fazer assim a chamar E aí pô Aham Ah, foi um refém Ah, uma é o preço que temos a pagar Nossa, a gente tá com pouca energia agora hein Caraca E aquela rosquinha ali em cima Será? A rosquinha faz bem pra polícia É Segredos obtidos Secretos Hmm, item secreto Pois é né Acabei caindo aqui muito bem Olha o que é dessa parada aqui O que que lhe dá Pois é, não tem como tipo mexer em alguma coisa pra ganhar vida Acho que não né Não Ah, aqui ó O que tinha que fazer Aqui, dá pra rilar galera Dá pra rilar Ah, bom, como é que rila Tinha que escolher o item aqui ó Colete também Ah Ah, aí Conforme a gente Vai ganhando pontos ali ó Ah Tinha que ter uma maneira né Tá, aí A gente só consegue rilar um tracinho Não, rilou tudo lá embaixo Tá com a barra vermelha Ah, tá Eu tava lendo lá pra cima O que que é aquele azul? Mas a gente faleceu O que que é aquele Aquela barra lá de cima? É o especial A gente não zoa ainda Ah, galera Agora eu gostei Agora então Ah, a habilidade a gente podia ter upado ali Eu fui meio com pressa ali A gente podia ter upado Tava a possibilidade de melhorar Ah, aí não tem nem conversa Aqui só vai Então bora Esse jogo me lembra muito Bonanza Bros Que era um jogo que eu jogava bastante no Mega Drive Ficou tudo tonto Nem viram da hora de ver Aí já pega esse esquema de bater uma vez na porta Pra todos se aproximarem E daí dá pra o lado Bora Só que esse aqui não tem ponto Nossa O refém tomou um tiro no pescoço Mas tá vivo Mas passa bem Passa bem Boa A salva Caraca, a gente tá implacável agora na senha Não tomamos dano ainda Boa Boa Ah, tá da hora aqui Bate uma Aí Ah, só que tem aquele vermo que fica atrás dos reféns Tem, tá usando os reféns de escudo Aí Boa Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Pegar a rosquinha aqui Pegar a rosquinha Caraca, a gente caiu Tá, mas agora tá todo mundo morto Que raiva Só subir aqui Me liguei, tem um buraco ali Tá Nossa, olha o rastro de sangue aqui nessa parada Isso aqui Beleza, o segredo Agora vamos lá Caraca, maluco, hein Uma arma pesada ali A gente morreu um pouquinho Mas tá bom E aí Bate uma É que a gente dá uma rilada aqui Dá, dá Ah, o policial tá vindo junto, é Não, acho que nem o policial não É, não, ele tá só engravatadinho Boa Nossa, foi todo cartucho aqui Ah, aqui, ó No fimzinho Ah Vou dizer que não lembra aquele joguinho do Michael Jackson também Moonwalker Aqui embaixo é que o negócio vai pegar, hein Não sei se eu devia ter usado o kit É E agora Dá pra usar outro kit? Não, né Dá Então vamos nessa Que louco, olha por onde tá indo É isso aí, mas tem que ser por aqui Não tem outro caminho, não Meu Deus, tinha lá o primeiro Não, mas ali se a gente cair em cima a gente já toma facada Tá, se a porta é daquela Nossa Uh Foi, né Foi Ah, esse é o Uh Ah, esse Agora sim Ah Cabeira Perfeito Três estrelas Boa Aqui é faca na caveira Vamos lá Ficçãozinha quatro agora Eu de novo passei reto Podia dar uma melhorada nas habilidades Vamos lá Caraca, eles atiram pra cima Mas pode atirar pra baixo, né Nossa, tá muito errado isso Ah, ele não tá acendendo a luz, né Não, não acendeu e a gente ficou com pouca energia agora É, a gente tem que matar inimigos pra liberar os pontos lá em cima, viu É, pra poder usar o kit médico Ah, ele tá muito da night Não cair embaixo Mas tudo bem Vê, tem um tipo um latão, não dá pra fazer nada com isso aí Ó, o que dá Falecemos De repente vai no sistema do zumbi pra ver como é que é Vamos lá, então Vamos fazer o seguinte, ó Dá pra gente Ó, que eu não tinha visto aqui, ó Habilidades, ó Dá pra gente melhorar as habilidades, ó Logística, físico, ó Defesa corpo a corpo Precisão A habilidade de disparo com mira irá disparar muito mais rápido Reduz o recuo também Essas de precisão é legal, que a nossa bala não vai fazer tanto assim, né Uhum Físico Aumenta a velocidade de movimento São seis pontos A gente tem seis pontos, né Logística, caixas de equipamento agora possuem fornecimento em dobro Agora cada kit médico pode ser usado duas vezes, ó Ah, a gente se aplicar isso Tá, entendi Aqui a gente usa três, tá vendo O caminho até eles são três É, ó Daria pra aplicar esses e aí o próximo vai ser o do kit médico Pode ser Bora, aplicamos Da hora, né Tu que sabe, se quiser continuar com aquele modo que tava ali Não, tá, vamos dar uma conferida no modo de zumbis aí Depois ver o Favela também, fica interessado Só que o Favela vai ter que desbloquear Ah Fazer várias missões, ó A gente fez três missões, só com trinta missões Mas eu fiquei curioso também Tá, vamos então no modo invasão zumbi Pra dar uma conferida na terra das gangues Ah, tipo, é a mesma Eu fui no... é, tô no modo invasão zumbi Ah, são os capítulos, ah Vamos na missão quatro, então Vamos na missão quatro, no modo zumbi agora Lembre-se de usar o seu disparo alternativo Esquecer os controles, basta abrir Ah, tem um... Ah, a gente tem tipo um tiro assim, ó É bom quando tem vários, tipo, ali embaixo Saquei Aí mata vários, aí ó Tá, mas... né O que que tu achou deu diferença quando tu pô? Ahn... não, agora não, vamos ver A precisão, né, Diego? É Opa, descobriu o semeador da morte aí, gente Conseguiu cem eliminações aqui Com cem? Boa Aí Boa Caraca, da outra vez a gente morreu aqui, hein É, ou sabe Tem mais um, te liga que tem mais um Aí mais dois Nossa, tenta criar outro tiro Tá recarregando aqui Mas é o seguinte, ó Gente médico Que boa Caraca, esse aqui é uma summetralhadora, né Mas já foi Não tem como acender a luz aqui, não, né O que que pudesse No princípio, não Tem que ser no escuro mesmo E aí, era só pra matar a bandidagem aqui É, aí embaixo, mas em cima, meu bem É, em cima, tem que ir lá Caraca, só dá pra subir por aqui, né Boa Rapidão, hein Acho que nesse não sei se tem refém, não Ah, mas olha o que que tem ali Ai, ai Ali, ele também, ele tenta matar o zumbi Deixa eu deixar dele, deixa que ele se ferre, nunca Eita, foi aqui na gente Eles quebraram a Tenta Ele atirar no treco verde Caraca, o zumbi ataca muito Eu vou vazar Caraca, vem um zumbi gordão Nossa, um granalhão Com esse portal aqui Ah, a gente fechou o portal zumbi agora Hum, tem uma escada aí, ó Bem na direita É, tem uma escada Será que dá? Acho que dá O bicho tá bem ali, tá escuro, mas Meu Deus Caraca, ele Tira o vermelho Tira o vermelho Faleceu Ah, mas já gostei Já achei da hora aqui Bem da hora É Ah, que massa É aquele tipo de jogo que a pessoa fica com tanta raiva quando perde Que tem que, por questão de honra, tem que voltar Pra melhorar o personagem e passar E essa aqui eu já tô agoniado Falar em toque-toque Dá um toque ver essas duas estrelinhas aqui Faltando uma, aquele buraquinho ali da última Ó, galera, vamos fazer o seguinte Vamos ficando por aqui A ideia dessa série Bulldog iniciando o game A gente tem o gostinho inicial do game Eu gostei Eu voltaria a jogar aqui Porque é o tipo de jogo que eu gosto E me dá boas lembranças Nostalgia de quando eu era menor Jogava esse tipo de jogo Essa pegadinha retrô aqui Gostei bastante da proposta, viu? Pois é, galera Queria pedir pra vocês aí que estão assistindo esse vídeo Se inscrevam no canal Cliquem no sininho pra receber todos os nossos vídeos Isso aí, galera E não deixem de conferir as nossas lives Que rolam sempre em segundas, terças Quintas e sextas Às oito e meia da noite E também a gente queria agradecer o estúdio também Por ter nos enviado o game Pra gente fazer o vídeo pra vocês Isso aí, valeu demais, hein, galera Bom, pessoal Falou aí E até a próxima E aí E aí Obrigado.